Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte da nossa playlist sobre cálculos farmacotécnicos, que são cálculos muito utilizados dentro de um curso de farmácia. Então, se você está fazendo um curso de farmácia e está tendo essa disciplina de cálculos farmacotécnicos, é possível que você tenha interesse em uma playlist que eu fiz sobre esse tipo de cálculo e não se preocupe porque é gratuita. É só você dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Então, tem uns cursos ali, esses são pagos, que eu faço para o pessoal de Enem, provas militares, concursos, etc. Abaixo desses links, vocês vão encontrar um link lá, que é playlist sobre cálculos farmacotécnicos. Essa playlist é onde esse vídeo aqui faz parte, e lá você vai encontrar outras questões, questões de densidade, questões onde a gente fala sobre o creme base, QSP, como é que faz os cálculos e tudo mais, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu acho que já é o décimo quarto, se eu não me engano, dentro dessa playlist. Então, você vai ver muito conteúdo lá sobre cálculos farmacotécnicos. Ah, chega de enrolação, né? Vamos fazer essa questão aqui. O médico, ele prescreveu o beta-caroteno, 15 miligramas, mande 60 cápsulas. Sabe-se que o beta-caroteno adquirido é de 11%. Quanto deve ser pesado de beta-caroteno para fazer essa formulação? Olha só, pessoal, uma cápsula, eu vou colocar um C para dizer que é uma cápsula, tem 15 miligramas de massa. O médico, ele quer 60 cápsulas. Então, qual que é a massa que a gente vai ter em miligramas das cápsulas? Eu nem estou falando do beta-caroteno, só das cápsulas. Regrinha de 3 aqui, ó, x vai multiplicar por 1, 15 vai multiplicar por 60. x vezes 1 é x. 60 vezes 15 eu vou fazer aqui do lado, mas se não me engano vai dar 900, né? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 dá 30, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 dá 6. Isso mesmo. Então, somando esses valores aqui, a gente chega em 900. 900 miligramas é a massa que a gente vai ter das 60 cápsulas, tá? Uma cápsula que tinha massa de 15 miligramas. 60 cápsulas, a massa é de 900 miligramas. Esses 900 miligramas, ele é a massa total da cápsula, né? Ele é quanto o médio de massa a cápsula. Agora, então isso é 100% do valor da cápsula. A gente sabe que do valor da cápsula, 11% é o que a gente tem de beta-caroteno. Então, eu posso dizer o seguinte, que 11% dessa massa aí, que eu não sei quanto que é 11% de 900, isso daí é de beta-caroteno, tá? Vou colocar aqui só beta-caroteno, tá? Então, quanto que vai ser 11%? Regrinha de 3. O 11 vai multiplicar pelo 900, o 100 vai multiplicar por x. x vezes 100 é igual a 900 multiplicado por 11. Vou fazer aqui do lado. 900 vezes 11. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 9 é 9. Mesma coisa do outro, né? Somando esses valores aqui, vai dar 9, 9, 0, 0. Então, beleza. 9.900, né? 9.900. Do outro lado, eu tenho o x multiplicado por 100, que dá 100 multiplicado por x. Eu quero saber o valor do x. Então, eu pego o 100 que está multiplicando pelo x aqui e passo para o outro lado da equação dividindo pelo 9.900. Assim, eu vou ter que o x isolado é igual a 9.900 dividido por 100. O 0 corta com 0, o 0 corta com 0. 99 dividido por 1 é 99. Então, eu tenho aqui que a massa que eu vou ter de beta caroteno em miligramas é de 99 miligramas, tá? Isso aí de beta caroteno. Caroteno. Belezinha? Então, basicamente é isso. Você pode transformar esse valor aqui, se você quiser, em gramas, né? Dividindo ele por 1.000. 99 dividido por 1.000. 1, 2, 3 casinhas. Vai dar esse valor aí. 0,099 gramas, tá bom? Aí de beta caroteno. Foi isso que o exercício pediu para a gente calcular. Você pode colocar em gramas, você pode colocar em miligramas. Se o exercício não pediu uma unidade de medida em especial, né? Eu acho que o legal é você colocar em miligramas mesmo, tá? Porque o exercício te deu os valores em miligramas. E ele não te pediu nada. Então, encontra ele em miligramas e está certo. Claro que isso depende muito do que o exercício vai estar falando. Do que o professor geralmente cobra. Tem professor que só aceita a unidade em grama, tá? Isso aí depende muito, tá, pessoal? Mas, basicamente, é isso daí. A gente terminou a resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like nesse vídeo. E de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações, pois assim você poderá receber todas as notificações quando surgirem vídeos novos. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostar das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.